Linda Falua Linda Falua Linda Falua Linda Falua Linda Falua Que linda Falua Que lá vem, lá vem É uma Falua Que vem de Belém Vou pedir ao senhor Barqueiro que me deixe Passar Tenho filhos pequeninos Não os posso sustentar Passará Passará Mas alguém ficará Se não for a mãe da frente É o filho lá detrás É o filho lá detrás É o filho lá detrás Só se não for a mãe da frente Se não for a mãe da frente É o filho lá detrás É o filho lá detrás Se inscreva no canal 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 E aí E aí